Abertura 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 E vamos andando para a frente Convivemos, convidados E alegramos o nosso presente Dançamos, cantamos E vamos andando para a frente Convivemos, convidados E alegramos o nosso presente É isso, batido, batido Como sabe? A bolsinha vai para lá E não querendo, não querendo, não querendo E vamos todos para a brincadeira Porque é que vale sempre uma folia E cada um lá de sua maneira Dançamos, cantamos E vamos andando para a frente Convivemos, convidados E alegramos o nosso presente Dançamos, cantamos E vamos andando para a frente Convivemos, convidados E alegramos o nosso presente Entramos novamente em Carnaval Arquitos e atores nos abraçam A vida vai para a frente E alegramos o nosso presente E alegramos o nosso presente Dançamos, cantamos E vamos andando para a frente Convivemos, convidados E alegramos o nosso presente Agora, vamos andando para a frente O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?